Rômulo Costa Cobertura do Rômulo Costa No alto, o corte do Rômulo 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 Vai ter bola na área Vamos ver quem é que sobe no desvio Botafogo dentro da área Olha que linda jogada Já chegava a zaga pra tirar mais uma vez Rômulo Costa Partiu pra cobrança Bateu bem na grande área Antecipação, a bola não saiu Tudo Vieira chegou, tenta conclusão, a cobertura do Rômulo Costa Não segue o domínio, volta mais atrás Sai jogando agora o Rômulo Costa Vai pelo lado esquerdo do campo de defesa Dá o passe rasante mais à frente A construção de jogada do Paraná pelo lado esquerdo O rebote da equipe do Ipiranga, Jonathan Cruzamento pra Quirino No alto, o corte do Rômulo Dá um bico na bola Bota o ataque do Botafogo pra brigar Aí esperto e tranquilo O Rômulo Costa Só tocou de cabeça e colocou pra fora Vai no chutão, David Bola colocada na direção do campo de ataque Boa cobertura do zagueiro Rômulo Mas o Auxo foi no chutão Bola na esquerda Tem o cruzamento dentro da área Chega pra tirar por lá o Pará Distribui essa bola pelo lado esquerdo Rômulo Costa Dá essa bola no meio Que bom o passe Janderson com liberdade Força esse jogo mais à frente Rafael Marques na linha de fundo Ficou difícil pra ele Contra a marcação Vai na habilidade Protege E a arbitragem vai dar tiro de meta Vamo no Costa Vamos dessa bola lá na direita Vamo no Costa Vamo no Moisés Gaúcho Vamo no Costa Vai trocando passes Jonathan Costa com Rômulo Costa Hoje o nosso GC Certinho ali com o vermelho do Paranaclube O amarelo do Ipiranga A marcação do Eduardo Trabalho do Rômulo Costa Avança o Zagueiro Campo de ataque Este é o lateral esquerdo do Danilo O Atlantis O Atlantis O grateful for A partir deeee T Borussia L Sabbath O café A partir O atctor Antes o O Lu Costa recuperou essa bola, tocou a frente, a arbitragem já está parando e marcando a falta. O Lu Costa recuperou essa bola, tocou a frente, a arbitragem já está parando e marcando a falta.